...de uma série de entrevistas que a gente está fazendo como parte da nossa campanha de financiamento colaborativo do nosso filme Livres. Que é um filme, quem está assistindo aí não sabe, é um filme sobre o sistema penitenciário. Que a gente está fazendo com seis ex-presidiários que contam as suas histórias e também encenam as suas histórias. Porque eles eram peninosos e decidiram se reintegrar à sociedade a partir de um projeto do Orlando Zagone, que foi o nosso primeiro entrevistado, que foi o Carceragem Cidadã, do qual você participou também lá, exibindo o Milton Santos, o Mundo Global do Escolar de Cá. Então, por isso que também a sua opinião é uma opinião muito importante por você ter tido essa experiência com eles lá e inclusive alguns dos nossos personagens lembram de você, lembram do que você falou lá. E por isso a sua opinião para a gente também é uma importante, além da gente também querer conversar sobre o cinema, bater um papo sobre o cinema independente, o mídia ativismo, que a gente sabe que também você é o... era mídia ativista também. Aquele dia você não chegou a pegar a câmera para a gente ver o peso, né? Ah, é verdade, tá aí, né? Então, depois seria bom a gente fazer essa experiência aí. A gente tem uma 5D aqui, a gente pega uma câmera da antiga para ver como é que o mídia ativismo. Antigamente era bem mais complicado. Isso daí é o que eu estou lá, eu não quero que a gente trabalhe agora. Mas então, acho que a gente pode começar por isso. É um assunto assim que o pessoal... Como é que era naquela época, Silvio? Na época do... O mídia ativismo? É, olha, a gente, o suporte era a película, né? A tecnologia da qual eu não tenho nenhuma saudade e tenho muito orgulho de ter trabalhado com ela, mas ela não era digital, ela era totalmente... tudo feito em película, câmeras pesadas. Que ano é isso que é? Isso, eu sou da geração dos anos 60, mas isso daí começou em 1895, o primeiro suporte era a película de tratos, era pesada e era inflamável. Depois, nos anos 30... Ué, é inflamável? É inflamável. O nitrato, ele pega fogo. Então, você guardar as películas filmadas era um problema muito sério, porque qualquer calorzinho explodia. Era um nitrato. Depois, as películas evoluíram para o acetato. E foi mudando o formato também das... As películas em miniatura eram 9,5 milímetros. Elas tinham uma percuração no meio do rolo de filme. E aí, esse era um formato mais antigo, era muito bom. A definição da imagem era muito boa, mas depois fomos com 8 milímetros. Super 8 milímetros e o 16 milímetros. E a película profissional, 35 milímetros. O 16 milímetros durou bastante para... Sim, o cinema militante feito... O cinema feito durante a Segunda Guerra Mundial, o cinema de reportagem, era 16 milímetros. Tinha também câmeras menores com rolo de 35 milímetros, mas a duração era pequena. Então, o 16 milímetros foi uma solução intermediária que dava uma certa qualidade. Você fazia uma quantidade maior de película, mas de qualquer maneira era muito caro. O equipamento, ele era muito pesado. E a gente trabalhava com isso até os anos 80. E aí, nos anos 80, começou a trabalhar... A gente começou a trabalhar em fita. E nos anos 90, começou a fazer mesmo tudo. O mini-dv, mudou o formato, foi uma revolução tecnológica, que vocês não chegaram a conhecer. Essa parte primeira que eu estou falando, trabalhar com viola, era tudo manual, era bonito e gostoso. Quem quiser ver como a gente que trabalhava, assiste um filme chamado O Homem e a Câmera, do Ziga Vertov, que é uma aula de cinema. E aí vai ver como se montava no começo do século, como é que se filmava. E depois a gente foi inventando a muviola e tal, a tecnologia foi evoluindo, mas ela não tinha facilidade que passou a ter a partir dos anos 90. E a partir dos anos 90, tudo se tornou digital, muito mais fácil, mais leve, mais barato. Para nós, por exemplo, nos anos 80, uma lata de filme de 10 minutos custava 120 dólares. E você filmava e se a entrevista não tivesse ficado boa, tu jogava aquela lata fora e gastava mais 120 dólares, fora revelação e copiagem, que era caríssimo. Depois a gente começou a trabalhar com fita mini-dv, uma fita, quando a gente trabalhava com mini-dv, chegou a custar seis reais de uma fita de uma hora e se a gravação não tivesse boa, podia regravar em cima. Então, barateou muito. Eu cheguei a trabalhar com câmeras de 400 mil dólares. Hoje em dia, você não precisa nada disso. Hoje em dia, com um telefone celular de 500 pratas, você filma. Você filma com o telefone celular, você não precisa de suporte nenhum, você edita do teu próprio computador, é só instalar um programa de edição, tem muitos mais sofisticados, tem muitos baratos, ou até gratuitamente, e aí você ficou muito mais fácil, mais rápido, fazer cinema e fazer o que você chama de midiativismo. Mas, eu tenho orgulho, mas não tenho saudades. Mas como é que era no sentido assim, porque a gente, é até bom a gente começar falando desse assunto, porque a gente lá no jornal, no jornal Nova Democracia, por ser um jornal da imprensa democrática popular, assim como os outros coletivos de midiativismo, a gente sofre muita repressão. Inclusive, existe um inquérito da DRCI onde, não sei, todos os coletivos de midiativismo são citados ali, até os menores, enfim, até o Linha de Fuga, que tem até uma galera da Caliban aí nessa quadrilha, tem. Mas, enfim, na Caliban eu sou patrão, eles não me falam essas coisas. Então, daqui a pouco eles vão se levantar contra você. Estou brincando. Provavelmente. Estou brincando, mas olha só, a gente pergunta nesse sentido, Linha de Fuga, a gente pergunta isso porque a gente quer saber também como é que era naquela época isso, porque filmar na rua já era um risco. Então, a gente queria saber do seu envolvimento com isso, já que você tem tanta simpatia também por esse assunto do regime militar, período... Eu acho que eram práticas bastante diferentes, né? Até porque a repressão era bastante diferente. Eu comecei a fazer cinema em 1964, com 14 anos, e já peguei pela prova o golpe militar. Então, tentar fazer um cinema político naquela época já era complicado. em 1968 eu filmei o marinheiro João Cândido, que fez a Revolta da Chibata, foi a última pessoa a entrevistar ele. Meu grupo sofreu uma repressão e a pessoa que estava aguardando os negativos queimou. Então, meu primeiro filme não existe, as imagens em movimento do João Cândido não existem, né? Nada, nada. Uma foto que eu guardei. Eu tenho uma foto do João Cândido, a única coisa que sobrou desse filme que eu não fiz. Que eu filmei, mas não fiz o filme. Mas era uma barra muito pesada agora. Na verdade, esse movimento não se restringia. Nem só a mim, nem só o Brasil. Então, você tem muitos cineastas que fizeram filmes naquele momento e eu cito agora, por exemplo, o Ney São Paulo, que fez o Manhã Cinzenta, que é um filme sobre o movimento de 68 e acabou sendo preso, barbaramente torturado, ferrou com a vida dele e morreu prematuramente com câncer e sofreu muito a repressão por ter feito um filme político, né? E você teve muitos cineastas metidos na política também. Havia uma convergência muito forte, muito grande entre cinema e política, quer dizer, os caras também eram militantes de partidos políticos e cineastas. Leão Isma, por exemplo, Joaquim Pedro de Andrade, eram de partidos políticos e que eram militantes políticos e também cineastas faziam cinema político. Leão fez o ABC da greve, o Joaquim Pedro, ele fez um filme sobre Dom Adriano Hipólito que foi proibido na Globo, não passou, ia ser um Globo Repórter, não passou, ele terminou sendo sequestrado, o Dom Adriano terminou sequestrado, mas era muito pesado naquele momento, a coisa era muito complicada, era ditadura mesmo. E se vocês hoje, em plena democracia, respondem a inquérito, imagina o que que era ser cineasta nos anos de chumbo. E não era só o movimento brasileiro, tinha na França também, tinha na Europa, nos Estados Unidos, tinha muitos cineastas de esquerda nos Estados Unidos, muito filme contra a guerra do Vietnã, muito filme, maio de 68 foi muito filmado, coletivos independentes, então eu acho que foi um momento muito rico também. Assim como o movimento de vocês, sobretudo em 2013, foi muito importante, porque em 2013 vocês cumpriram um papel fundamental de colocar diariamente na internet imagens das manifestações e dos movimentos que estavam acontecendo. Entendi, mas naquela época esse trampo de notícia assim não era possível. A gente tentava fazer cinejornais, mas não com urgência e emergência que vocês conseguem fazer. Você está fazendo um programa ao vivo aqui comigo, isso era um sonho, isso era um sonho. Naquela época vocês teriam vindo com uma câmera de cinema para cá, teriam me filmado, levado para a produtora de vocês, mandado revelar no laboratório. Se fosse filmado e positivo já montava o direto positivo e era cópia única. Se fosse negativo tinha que fazer uma cópia positiva, montar e depois de montado ele revelar e fazer a cópia final. Entre o processo de gravação e o processo de você conseguir colocar numa tela não existia computador, imagina viver num mundo que não existia computador, não existia câmeras digitais, não existia internet, não existia celular, não existia celular, não existia nenhuma dessas tecnologias que para vocês hoje é imprescindível. Para minha geração é menos, para minha geração é bastante menos, mais... Espera aí, espera aí, está tocando o telefone. Atende aí, atende aí, não tem problema não. Atende aí, Ana Paula, por favor. Então, era... A gente vivia num outro mundo, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o noticiário, os noticiários da Segunda Guerra Mundial, imagina você viver num mundo que não tinha televisão, que as únicas imagens de movimentos de 1895, quando o cinema começa a existir, até o final da Segunda Guerra Mundial, anos 40, meados de anos 40, quando surge a televisão mesmo, que tinha umas experiências alemães, outras experiências, funcionavam. Durante metade do século passado, não existia televisão. Então, se você quisesse ver imagens do Egito, era pelo cinema. Se você quisesse ver imagens da guerra, era pelo cinema. Então, você tinha cinejornais norte-americanos, de várias empresas, você tinha franceses, franceses dos franceses da resistência, dos franceses colaboracionistas, você tinha cinejornais ingleses e cinejornais alemães. Então, dependendo do teu ponto de vista ideológico, você queria assistir um outro e a notícia da guerra, chegava através desses jornais que eram produzidos ao vivo durante a guerra, reenviados para os países de origem da produtora, revelados, copiados, montados, enviados para o mundo inteiro. então imagina, por exemplo, o tempo que levava para você ter as imagens da batalha de Stalingrado. Imagina o tempo de você mandar o cinegrafista para o Stalingrado. Torcer para ele voltar vivo? É, torcer para ele voltar vivo, eu conheço cinegrafistas. E que o negócio não explodir, que era incomumável? Eu conheço o cinegrafista, aí já não era mais, aí já era acetato. Durante a Segunda Guerra já não era mais nitrato, era acetato. mas o, eu conheço um cinegrafista que nos anos 60, ele filmou, ele era um francês, terminou de falecer, aliás, agora o René Boutier, ele filmou a Guerra da Argélia do ponto de vista dos argelinos. Ele era francês, mas ele apoiou a independência da Argélia. Então ele foi lá com a câmera dele filmar para apoiar a Argélia. E ele tomou durante a guerra um tiro na cabeça, a câmera protegeu, a bala bateu na câmera, resbalou, entrou na testa dele, entrou na testa dele e ele teve que sair da Argélia via, se não me engano, Tunísia e se tratar na Alemanha Democrática, que ainda existia naquela época. Hoje não existe mais Alemanha Democrática, naquela época, final da guerra resistia, ele foi se tratar, foi em uma cruz que está na Alemanha Democrática, foi se tratar e tomou um tiro na cabeça porque ele estava filmando a guerra. Fene, Boutier. Entendeu? Então, era uma outra tecnologia, era outra realidade. mas tinha gente muito boa, muito brava, que usava essa tecnologia em nome da liberdade. Eu lembro que quando era criança, a gente ia no cinema, tinha o Cine Jornal, antes do filme. Antes do filme, até os anos 80, até os anos 80, 90, você tinha o Cine Jornal. Aí o Cine Jornal, ele se manteve porque ele ainda competia com a televisão. O Jornal de Televisão, ele tinha um apresentador que é ao vivo e as imagens do exterior, por exemplo, eram filmadas. Então, o cara ia para a rua, filmava, ele revelava dentro da própria televisão, tinha uns tanques lá, que ele enrolava num tanque nos fundos de arame, que entrava num lugar que ele dava banho, ele interrompia a revelação, botava para fixar, ele montava aquele negativo numa modela manual e ia para o ar em negativo e o Televisão invertia e colocava em positivo. Agora, o que vinha do exterior demorava, né? Em 56, por exemplo, teve a guerra no canal do Suez e eu me lembro que era criança, eu tinha seis anos de idade e as imagens eram filmadas de Suez, mandadas pela agência UPI, United Press Internacional que acabou para Nova York, revelada nos Estados Unidos, eram feitas mais de 100 cópias, distribuídas para o mundo inteiro e chegava aqui no Brasil. E aí, você, a guerra já tinha acabado que as imagens continuavam chegando, novas cenas da guerra de Suez. Essa coisa foi acontecendo, era muito comum você ter terminado a guerra e você continuar vendo as imagens da guerra porque a tecnologia era muito lenta. Hoje em dia, você filma ao vivo de celular, transmite ao vivo, bota na televisão e está tudo resolvido. Mas você falou que em 64 você começou no cinema, então ano passado fez 50 anos que você está nessa vida. Toda essa vida. Um dia a gente chega lá, né? E esse ano eu faço 35 de dar aula. De dar aula. De dar aula. Você está dando aula na PUC, né? Na PUC. Então, eu lembro que da última vez que eu vim aqui bater papo com você, você falou que ano passado, ou ano retrasado, 2013 ou 2014, você fez 30 e poucos, quase 40 filmes. Foi no somatório entre 2000 e 2011. Eu quase morri, fiquei tetrapléxico. E aí eu fui operado pelo doutor Paulo Demeyer. E aí ele me salvou a vida. E aí eu comecei a fazer fisioterapia, recuperar alguns movimentos. Estou aqui em pé e filmando. E aí eu comecei a filmar com teu gesso. Falei, agora eu preciso botar para fora tudo que eu tenho para dizer. Eu renasci em 2012. Não, eu quase morri em 2011. Eu renasci em 2012, minha festa de aniversário em 2012. Foi um puta festão. Essa casa estava o Rio de Janeiro inteiro. E aí eu renasci naquele momento. o PC é fazer filme. Eu tenho entre esses dois anos mais de 30 filmes. E esse ano eu já estou articulando outros 30. Então eu tenho uma urgência de filmar. Porque na verdade o cinema é aquele da vida. O cinema é a minha grande paixão. são filmes geralmente políticos, mas não são filmes imediatos. Não são filmes para colocar no ar quente como vocês. Eu demoro. Você tem urgência, você é jovem. Você tem que filmar hoje e botar ele no ar hoje à noite. Eu sou capaz de ter paciência e levar 19 anos fazendo um filme. Você já levou 19 anos? várias vezes. Vários filmes meus levaram muitos anos. O Glauber eu comecei a filmar em 81 e ele ficou pronto em 2004. O Milton Santos levou 5, 6 anos. O Topi Barbari levou comecei em 89 e ficou pronto em 2010. então o cinema para mim é diferente do cinema emergente que vocês fazem. O meu cinema é um cinema político também mas com trabalho mais rebuscado mas pesquisa arquivos históricos personagens eu vou volto o filme está quase pronto acontece alguma coisa eu volto a fazer de novo e aí acrescento abro o filme eu não tenho essa emergência que vocês têm. Então só para lembrar o pessoal que está online aqui a gente já tem 44 pessoas online e a gente queria lembrar o pessoal que essa entrevista é uma iniciativa do projeto de financiamento colaborativo do filme Livres que é um filme sobre o sistema penitenciário e durante o horário da entrevista que a gente tem um deadline até 9h30 então a gente tem mais uma hora de entrevista as 5 primeiras pessoas que entrarem na página da campanha do Catarse que o endereço é catarse.me barra livres a Kaliman vai colocar aí no chat para vocês as 5 primeiras pessoas que entrarem e fizerem uma doação vão ganhar um DVD do Silvio que tem duas opções é Utopia e Barbário qual é o outro Silvio? Encontro com o Milton Santo ou o Milton Paulo lá de cá o Milton de tomar o vídeo do lado de cá que inclusive é um filme que que foi o filme que você exibiu no projeto da Cidade do Cidadão dentro da delegacia na delegacia com Orlando Zaccone e com o Iufo e como é que foi essa experiência de entrar lá? como é que você se sentiu assim? olha foi muito curiosa porque quer dizer na verdade o Zaccone foi meu aluno na FUC então eu já o conhecia de antes e ele era até bastante rebelde ele era o era o antes delegado ele era o o rebelde na FUC e aí a gente era muito amigo depois brigou depois fez as pazes e um dia ele me ligou como delegado convidando para passar o filme na delegacia de Nova Iguaçu onde era delegado e eu falei Zaccone tudo bem mas você tem certeza você quer passar o encontro com o Milton Santos numa delegacia para presos eu não tenho falei rapaz você sabe o que você está fazendo eu falei sei por mim eu topo aí eu fui e aí nós fomos passamos numa numa cela para 150 prisioneiros eu confesso que eu fiquei muito tenso lá dentro porque eu eu fiquei lá dentro com ele durante a projeção inteira quase duas horas vivi um outro mundo que eu não estava habituado né toda uma linguagem manual não verbalizada um falava com o outro as mãos falavam e tal e eu te confesso um certo medo mas depois acabou a projeção entrou o delegado entrou o Zaccone aí o Zaccone perguntou quem ia falar e aí eu aprendi uma lição quem ia perguntou pros presos pros encarcerados quem de vocês vai falar em nome do grupo eles se olharam eu não sei como quem deu a senha e um pediu pra falar e evidentemente era o evangélico entendeu você via que não era o líder do grupo era o cara que foi escalado pra falar em nome do grupo e aí ele falou e foi muito interessante foi um debate muito forte aí eu vi que eles tinham prestado atenção fizeram perguntas pertinentes aproveitaram a minha presença pra discutir os problemas deles também dentro da própria carceragem o Zaccone o Marcelo e o Uca estavam fazendo um trabalho muito interessante com eles montando um atendente sem biografia filmando aquela experiência e tal e aí eu entrei nessa viagem e achei legal e o melhor momento foi quando eu saí lá de dentro da cela estava quente lá dentro é quente é quente é curioso porque eles tem uma organização são 150 pessoas numa cela uma cela grande mas tem gente que dorme em rede em cima tem gente que torne as coisas no canto e o que eles falaram pra você que você falou que eles falaram sobre os problemas deles lá dentro na verdade eles negociavam com o Orlando tarefas que ajudavam a reduzir pena meio fazendo com o Orlando uma negociação por melhores condições de vida é o que não é comum né hoje pra dentro do sistema penitenciário um delegado de polícia com uma perspectiva progressista que nem o Orlando sim o Orlando tem uma perspectiva muito diferente né o Orlando é um delegado muito diferente eu eu fiquei muito surpreso com o trabalho dele o dele é parceria dele com o Yuca é o Silvio inclusive pra quem não sabe ele beleza o Silvio pra quem não sabe ele no processo de construção desse nosso filme o Livres ele foi uma pessoa que indicou outras obras que tinham alguma relação com o que a gente quer abordar no Livres inclusive eu recomendo aos espectadores César César vai morrer deve morrer deve morrer deve morrer dos irmãos Taviani que é um filme feito na Itália com presos de alta periculosidade e que representam uma peça de teatro eles ensaiaram na prisão eles saem um certo número de noites da prisão pra representar num teatro de verdade e volta pra prisão é uma experiência muito rica os irmãos Taviani são cineastas fundamentais na minha vida e esse filme também quando você falou que estava querendo fazer isso eu te recomendei de fato de enfim tem muito a ver com o que você está fazendo acho muito legal essa experiência aí do Livres ô Silvio eu vou te fazer uma pergunta aqui do Cacimilho ele quer saber de você qual é o limiar entre explorar a imagem de algo e denunciar algo é a intenção é a intenção você está fazendo aquilo por uma razão sensacionalista ou você está fazendo aquilo com a fé de que você pode ajudar a mudar alguma coisa né é um é um limite muito tênue quase que às vezes até mesmo imperceptível né mas eu acho que a gente não deve ter uma desconfiança permanente sobre a intenção das pessoas a gente deve acreditar na boa fé das pessoas até a prova ao contrário não sei se eu te respondi Casimiro mas vão ter vão ter outras perguntas que a Kalimann vai me passando aqui eu vou fazendo pra você conforme o pessoal for perguntando aqui tá bom mas então Silvio e dentro desse processo todo aí de enfim só nos últimos três dois anos são trinta e poucos filmes assim então nesses cinquenta anos você já deve ter até perdido a conta tem algum filme assim que que marcou a sua sua trajetória no cinema assim que te te sensibilizou todos eles né cara todo todo filme é como se fosse um filho você quando tá fazendo você dá tudo de você né você sabe disso porque você tá eu me lembro que eu te acompanhei na época das manifestações você vivia permanentemente excitado exaltado foi bolar tem que filmar tem que montar tem que botar no ar quer dizer havia um estado de 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 excitação permanente que aquele filme te mobilizava né e agora você tá fazendo esse que existe de você mais reflexão ele é mais rebuscado mas quando você terminar de fazer ele que tá te tomando bastante mais tempo até que é um filme mais caro e você tá você vai perder um tempo louco só de captação você vai aprender essa experiência vai perder essa experiência dramática de fazer cinema autoral no Brasil né mas eu acho que 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 você não vai considerar os anteriores piores que esse você vai considerar um outro momento na sua vida comigo também quer dizer meus primeiros filmes eu gosto muito deles assim como eu gosto desses últimos não tem não dá pra um cineasta dizer que esse é o melhor então como você é um cara de cine político eu vou dar um exemplo assim por exemplo no meu caso a situação do Pinheirinho não sei se você lembra em 2011 violentíssimo foi uma coisa que me me chocou assim né eu quando eu voltei de novo fiquei mal mesmo assim teve alguma situação assim algum episódio histórico que você registrou e que você divulgou nos seus filmes que marcou você não eu tenho muito orgulho das coisas que eu faço e cada momento é um momento né quando eu fiz os anos JK e ele entrou no cinema os anos JK que era o primeiro filme político em 1980 a abertura estava começando ele prometia ser um belo fracasso cinematográfico ele entrou durante a semana não deu público ele ia ficar até o final de semana na segunda-feira já estava anunciada a retirada dele e a entrada de outro filme e nessa semana foi assassinada a dona Lida Monteiro da Silva secretária secretária do presidente da OAB e o jornalista José Ribamar que trabalhava na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro sofreu um atentado à bomba perdeu uma mão ficou cego de um olho e foi mutilado e aí o JB que era um grande jornal naquela época botou na primeira página veja usando o JK uma lição de democracia e aí o filme virou ficou mais de quatro semanas e no Caruso que era um grande cinema aqui de Copacabana ele fez mais espectadores que o Moderno Atadés com a Buderec entendeu então eu é um filme que eu tenho muito orgulho porque ele ajudou na construção da democracia aqui no Brasil depois aconteceu a mesma coisa com o Jango depois do Jango ele em 84 ele participou foi considerado o filme das diretas da campanha das diretas as pessoas iam assistir até como militância não dá pra dizer qual dos dois é melhor e pulando no tempo correndo pra eles não ficar numa aula eu falando eu de mim mesmo o tempo todo pra encurtar o caminho o veneno tá na mesa também é um filme seminal nesse momento atual quando as pessoas discutem o agrotóxico né então é um filme hoje que tem a mesma importância que teve o Jango de atacar não dá pra dizer qual é o melhor nem pra dizer qual é o que eu gosto mas que cada momento tem um representa uma luta e você acha que mudou a coisa do público brasileiro porque eu lembro dos primeiros anos que eu estava no Brasil só pra apresentar a Vicky ela é curadora do Festival do Rio tá aqui com a gente também participando do debate é produtora do filme Livres e da MD Produções fala aí Vicky pode perguntar eu lembro de um momento que as pessoas se você falava vamos ver um filme brasileiro no cinema as pessoas falavam ah não não vou ver filme brasileiro aí eu acho que tem uma mudança grande em relação ao cinema brasileiro hoje? sim mas eu acho que o problema do cinema brasileiro hoje é outro naquele ano naqueles anos 80 nós tínhamos no Brasil mais de 5 mil salas de cinema você não tinha cidade do interior que não tivesse um cinema pelo menos um quando não tinha dois, três ou mais né Caxias tinha cinema é o termômetro do público de um filme no Rio de Janeiro era Madureira se o cara notasse o cinema em Madureira o filme emplacava se ele não 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 fizesse público em Madureira o filme era um fracasso comercial isso nos anos 80 depois começaram a fechar os cinemas de rua e diminuir a quantidade de cinemas absolutamente hoje nós temos 2.500 cinemas no Brasil a grande maioria nas capitais você só tem cinema em 9% do território brasileiro né 91% do território brasileiro não tem salas de cinema o interior não tem nenhum tipo de diversão a não ser televisão e os cinemas estão todos concentrados em shopping então um filme como o nosso por exemplo não tem nenhum interesse passar em shopping porque o público de shopping é um público diferente mudou a natureza do espetáculo isso é uma coisa pensada e construída de propósito por Hollywood quer dizer essas cadeias multiplex finoplex não sei o que são feitas para você ir ao cinema comer pipoca tomar coca cola e aí comprar roupa de marca dentro de um shopping ninguém vai dentro dentro do shopping para ver cinema político e por isso mudou a natureza do espetáculo então a minha luta dentro do cinema brasileiro é que para que o cinema seja considerado realmente um espetáculo de massas tem que se contabilizar todo o público de cinema inclusive os de fora de sala de cinema entendeu o público que assiste na maré que assiste numa laje que assiste num cineclube que assiste numa escola também é público de cinema também tem que ser contabilizado e a partir daí eu acho que a gente pode começar a falar sério de bilheteria do cinema brasileiro porque hoje só se contabiliza código de barras filme de sala de cinema não se contabiliza o cidadão se contabiliza o consumidor é no Acari tem dois cineclubes por exemplo é não você tem cineclube hoje no Brasil inteiro eu fui eu fui participar de um encontro de cineclubistas de Pernambuco e eu fiquei assim embasbacado com a quantidade de cineclubes tinha mais de 300 pessoas no Brasil inteiro mais de 300 cineclubes na minha época eram uns 50 entendeu hoje você tem cineclube na Baixada você tem muitos você tem muitos nas universidades você tem muita gente que se reúne as entidades estão se organizando então eu acho que dá pra contabilizar o público do cinema brasileiro sim fora das salas de shopping e aí o cinema brasileiro vai acontecer de verdade cinema de shopping vai levar 15 milhões de espectadores as pessoas dizem não sucesso o Brasil teve 15 milhões de espectadores o que que é 15 milhões de espectadores no país 200 milhões de habitantes é menos de 10% da população se você considerar que quem vai ao cinema não vai uma vez só vai pelo menos duas então você não tem 15 milhões de espectadores você tem 7 milhões e meio não é nada não é nada agora se você contabilizar o público que vê na internet que baixa a cópia da internet que compra a cópia pirata que que o amigo tem cópia vê e presta e passa é muito maior que isso é outro modelo de contabilidade que a gente tem que adotar gente não pode ter ponto de silêncio no programa não tem uma pergunta aqui do Dilma perguntando como você vê a possibilidade do cinema como resistência à volta do fascismo que está acontecendo hoje cinema como resistência à volta do fascismo eu acho que o cinema permanentemente é uma arma de resistência ao fascismo né eu acho que você tem que fazer filmes antifascistas e você eu que sou historiador você tem que divulgar filmes antifascistas né você tem que fazer os filmes mas você também como trabalha com história mostrar por exemplo os filmes da segunda guerra mundial mostrar a resistência francesa a resistência italiana as resistências ao fascismo para mostrar a resistência argelina a resistência argelina você tem a batalha de argel o filme do Vargas na Polônia também como é? o filme do Vargas na Polônia é, na Polônia você tem muitos filmes de uma resistência fundamental você tem o André Vargas até aqui que na verdade a resistência dos países do leste era uma resistência antifascista e antistalinista também né o Weider por exemplo fez muitos filmes que são absolutamente estalinistas né e ele encontrou ele tinha problema na Polônia de filmar e uma das coisas dessa de acabar esses cinemas todos de bairro é que a TV Globo as televisões tem uma hegemonia da imagem em muitos lugares as televisões elas tem uma hegemonia da imagem imagina por exemplo você nos 5 mil municípios brasileiros você deve ter sala de cinema em mil entendeu o que que um garoto de 16, 17 anos faz naquela cidadezinha do interior entendeu ele quando você tem internet você já tem como baixar filme qualquer coisa não tem entendeu aí é complicado e aí só tem a única diversão possível é televisão isso isso é uma coisa horrorosa acho que a gente tem que lutar contra isso por isso estimular essas iniciativas das pessoas produzirem filmes o Silvio tem uma pergunta aqui pra você do Pablo Pablo Cunha que ele está perguntando o seguinte o que você pensa sobre os mecanismos de financiamento do cinema brasileiro é possível fazer filme político com dinheiro de editar ouvindo de grandes empresas ou do governo pergunta boa hein ô Patrício você sabe que sim eu já te falei eu já fiz uma reunião aqui em casa depois eu fiquei morrendo de medo se derguia em cima de mim mas eu tentei convencer a tua geração de mídias ativistas que vocês tem direito dos financiamentos do governo o financiamento do governo é nosso Pablo é nosso isso eu já discuti com você quando eu conheci você você foi meu aluno lá no primeiro Recine fez o melhor filme do curso depois nós ficamos amigos nos encontramos ao longo da vida tu me pegou uma peça em Campinas você filmou a minha aí na delegacia era você o profissionista do filme você filmava também você tem imagens que o Patrick grande vai cair de joelho te pedir pelo amor de Deus pra ceder pra ele que você tem esse material filmado agora eu acho dizendo pra você pro Patrick pro meu sonidista ali que eu esqueci o nome mas que é um militante que fez um Victor Ribeiro Victor Ribeiro tá aqui não sei se posso falar ou não mas ele o Rio 40 o Carlos fez o pescado o Rio distópico e agora você já entrou pra lista já eu tô só dando uma entrevista modesta o Victor eles estão fazendo um filme legal sobre vida de uma comunidade de pescadores que eu tenho maior interesse em conversar com eles sobre isso que eu acho que eu gostaria de fazer um próximo filme que não tá na minha lista de filmes mas que eu gostaria de fazer que é sobre o problema da água que nós estamos vivendo mas eu falei pra eles eu acho que essa comunidade que vocês todos pertencem vocês têm direito de pensamento porque você não é obrigado a se comprometer com o teu voto com o governo mas você como cidadão brasileiro tem que entender que a ação daquele governo ela representa o Estado então você como cidadão e que exerce uma profissão você tem o mesmo direito de ser financiado pela ANSINE pelo MINC pelos organismos que financiam da mesma forma que é o Canal Brasil e que são todas todo mundo que é financiado por esses organismos inclusive eu nós temos os mesmos direitos eu não abro mão disso a minha luta é essa dizer que nós temos direito a usufruir do financiamento da ANSINE do MINC da Rio Filmes e qualquer organismo que for voltado para a produção a gente tem direito de participar então Pablo eu não vejo nada demais de você fazer um filme que você acha que é contra contra o governo ou até mesmo contra o Estado você tem o direito de fazer a gente hoje está tendo um exemplo eloquente do direito à liberdade de expressão que é a luta das pessoas pelo direito do Charlie Hebdo falar o que quer entendeu a gente pegou um exemplo fundamental entendeu então está na hora da gente parar com essa coisa de achar que esse dinheiro público só vai pros cineastas mais ricos e os outros tem que se virar eu acho que a Catarse é uma solução legal porque ela até de uma certa maneira quando é bem sucedida ela fura a fila mas de uma ou outra maneira eu acho que vocês têm o direito de ter o projeto e entregar nos órgãos de financiamento e produzir com recursos públicos vocês são cidadãos brasileiros ô Silvio eu lembro que da última vez que eu vim aqui também você mencionou que que inclusive recentemente você tem travado uma luta dentro das instituições do governo que voltadas para o cinema para que haja uma democratização desses financiamentos desses fomentos inclusive do cinema independente como tem sido isso assim? como é que como era a política da Ancine? como é hoje? como foi esse processo? é uma luta bem sucedida é uma luta bem sucedida eu passei anos sem conseguir ganhar nenhum edital eu já tive edital sobre poesia negado sobre o argumento o povo que o povo não gosta de poesia já tive edital de filme negado sobre o argumento que não não era comercial e Ancine você não tem nenhuma obrigação assim não tem nenhuma obrigação de produzir filmes comerciais ela tem obrigação de produzir filmes culturais e com essa minha luta eu acho que as pessoas se convenceram eu tenho ganho de idade também quer dizer eu estou começando a ser tratado como cidadão de primeira classe então eu acho que todos nós temos direito eu acho que Pablo para com isso faz um belo roteiro apresenta ganha porque você é super talentoso manda abraço o Patrick Grandia também e o Vitor Ribeiro também para com isso aliás ele teve financiamento você não tem financiamento para os pescadores teve um financiamento para pesquisa de um fundo internacional não foi nacional então mas briga aí para ter direito fazer um puta filme a gente tem direito que você não consegue se organizar entendeu a gente fez uma reunião aqui jurou que ia se encontrar depois eu sou que vocês tomaram um porre de luta e acabou o câmera na regra acabou o porre para o porre eu nem fui convidado ainda pendurou uma conta faltou dinheiro para pagar se tivesse me convidado você devia me constrangir a pagar entendeu mas você nem me convidar para o porre você é me considerado um pobre burguês que não tem direito a ir a Lapa entendeu não a Lapa também não está tão popular assim vou aproveitar a pergunta aqui da Priscila Oliveira que ela está perguntando se você pode eles já perguntaram isso para mim eu inclusive me comprometi se você pode tirar uma foto com cartaz em solidariedade e a campanha ela pediu para falar para a câmera dos presos políticos entendeu não a gente pode fazer isso no final eu queria aproveitar na verdade avisar a Priscila Oliveira que a gente vai fazer que esse assunto inclusive é muito importante para a gente do jornal quem acompanha sabe que tem vários companheiros nossos que inclusive já foram do comitê de apoio ao jornal que foram presos o Igor está preso já foi também do comitê de apoio ao jornal a gente está aqui com o Vitor que também já foi preso também na passeata do dia 15 de outubro que enfim muita gente foi presa naquele dia e a gente queria aproveitar no final Priscila a gente vai tirar essa foto com o Silvio e se o Silvio estiver com paciência a gente grava até um videozinho dele em solidariedade aí né Silvio é eu acho eu conversei quando eu conversei com você eu me preocupei e conversei com advogados e eles não entendem quer dizer o que está acontecendo com essas pessoas presas porque é uma coisa muito louca do ponto de vista jurídico eu não sou advogado mas eu defendo a liberdade de expressão de todos também quero deixar claro que eu não defendo a violência eu até porque se você falasse aqui que você defende mas eu acho eu acho que eu acho que essa violência é o divisor de águas entendeu eu acho que se a gente pode olhar com distância e ver o que está acontecendo na França a gente percebe claramente que a violência não é a melhor arma de combate dos movimentos populares entendeu eu sou contra o uso de violência e eu falava isso para o meu povo com o qual eu tinha contato na época eu acho que eu acho que as manifestações de massas são muito mais fortes e muito mais eloquentes que pedra dito isso eu sou contra as prisões políticas por razões políticas mas teve muita muita ocasião nessas manifestações de junho de 2013 que a violência teve uma violência na rua que foi uma resposta uma tremenda violência policial sim aí não é difícil julgar não não acho difícil julgar não eu acho que é muito difícil eu acho que a sociedade ela está apta a condenar a violência policial e ela na época condenou mas aí aparece um certo radicalismo desnecessário e desmesurado de criar uma solidariedade com a violência que não é uma violência que leve libertadora é uma violência que leva a divisão das pessoas que estão se manifestando é claro tudo que divide não é bom tudo que divide não é bom eu acho que isso eu discuto com meus meus amigos meus companheiros tem muita gente que defende essa tese da necessidade dessa violência e eu sou tão contra a violência policial quanto a violência que aparece aparentemente como resposta mas que de uma certa maneira vira uma provocação que anula o movimento de massas mas o senhor como eu sou de uma geração de 64 que viveu as duas coisas eu sou da geração que começou com 14 anos e que viveu num primeiro momento da vida a luta armada e num segundo momento a luta de massas contra a ditadura eu digo a vocês que a luta de massas contra a ditadura foi muito mais eficaz para a redemocratização do Brasil que a luta armada e isso falando da minha geração é uma coisa que ninguém fala hoje em dia mas tem que falar a gente vai ter que discutir isso mas o Silvio você não acha que a gente está num momento assim em que existe um paralelo entre o esforço assim multitudinal do Estado brasileiro em implementar os seus aparatos de repressão e incrementar com cada vez mais violência os seus métodos para tratar as lutas do povo como essa investigação da DLCI que é uma coisa que as provas são forjadas as testemunhas são pagas para falar o que falam como uma entrevista que a gente vai publicar ainda hoje na internet com uma testemunha que se relacionou com as testemunhas de afilação que fala coisas assim absurdas pessoas lunáticas mesmo que estão compondo esse grupo de testemunhas de acusação e pessoas que são conhecidas dentro da luta do povo sendo presas isso é só um desses incrementos ao mesmo tempo de um outro lado a gente vê uma defasagem cada vez maior dos serviços públicos e das condições de vida do povo e assim cada vez mais movimentos de greve movimentos de ocupação de terra movimentos de luta na rua enfim então a gente vê que como que a gente vai você acha que existe como a gente exigir dessa massa que ela seja pacífica diante de tanta violência por parte do Estado você acha que mesmo quando é numa forma assim de autodefesa digamos assim você acha que não é legítima a violência primeiro quando você fala de massa eu me lembro de padeiro de pizza eu eu acho que na verdade as pessoas que vão às ruas elas estavam naquele momento absolutamente indignadas e elas eram vinham de diversos quadrantes políticos e aí quando você começa a estabelecer o divisor de água entre aquela multidão que é contra a violência do Estado contra o aumento das passagens contra a violência do Estado contra agora apareceu dois coronéis fazendo um discurso nazista entendeu apareceram dois coronéis fazendo um discurso nazista isso tudo a gente tem que lutar contra agora quebrar vitrine de loja achar que está fazendo revolução entendeu é um equívoco absurdo quebrar vitrine de banco que tem seguro entendeu na verdade na França nenhum quebra também sim mas eu não estou dizendo que isso é um erro brasileiro estou dizendo que é um erro político mas o banco é o símbolo maior o banco é um símbolo maior mas se eu pudesse parafrasear o Brecht que dizia qual é o roubo maior assaltar um banco ou abrir um banco eu diria qual é o símbolo maior você quebrar um banco ou quebrar vitrine de um banco aquela vitrine naquele banco ela está paga aquele banco tem seguro no dia seguinte ele está fininho da vida ele vai ganhar dinheiro com aquilo ali não querendo concordar com você não porque eu não concordo mas assim uma vez na manifestação eu vi a porrada comendo e um monte de banco quebrado na Rio Branco e o carro do seguro parando na porta do banco no meio da manifestação e o cara saindo com uma trema e começando a medir o tamanho do vidro e a porrada comendo lá de fora o seguro já estava lá medindo você não quer concordar comigo eu me impressionei com aquilo não na verdade existe grande mas o Silvio isso aí eu lembro que nessa época era noticiado enfim por todas as agências de notícias e as agências de notícias enfatizavam que os bancos eram alvo então assim você só de ter numa notícia que o banco é alvo de uma manifestação com 100 mil pessoas no Brasil já é uma propaganda política já forja a contradição na cabeça da pessoa o banco tem que ser alvo o banco tem que ser alvo como ele é na Espanha quando você tem um movimento das pessoas que estão sendo desalojadas das casas pelos bancos e que as pessoas se organizam para não saírem dos lugares que são as casas deles aí sim é o alvo quando você quebra você tenta quebrar o sistema capitalista na sua raiz entendeu quando você está fazendo do banco um alvo quando você está quebrando um vidro que você está assustando para cada cada vidro que você quebra loja de roupa gente loja de roupa mas aquilo ali foi uma coisa de não o banco é trabalho sério loja de roupa foi diversão mesmo para não passear todas as roupas foram distribuídas para moradores de rua os jornais falavam em saque falaram nada os jornais eu lembro eu estava em frente àquela loja da Toulon na hora que os moradores de rua mesmo assim ainda teve uma senhora que ficou olhando assim vou ou não vou e aí um rapaz veio para ele e falou senhora está precisando de roupa tia entra lá e pega e ele entrou e pegou e aí teve morador de rua pedindo saco de supermercado na pizzaria Guanabara em frente para poder carregar a roupa que estava tirando dali e aí ele foi falar que era manifestante pô manifestante vai querer tem violência tem violência agora o trem que quebrou lá e trem que quebrou que as pessoas saíram ferradas do trem foram assaltadas ainda possível a gente tem que tomar muito cuidado com essa apologia da violência eu acho que eu venho de outra geração eu venho eu trago comigo lições de história entendeu eu acho esse entusiasmo de vocês absolutamente bonito lindo mas eu acho ele ainda um pouco uma rebeldia jovem entendeu eu estou com 30 já hein Silvio obrigado 30 não é nada eu estou fazendo 65 porra eu tenho 35 anos a mais você não porque ele não pode falar isso para mim desde os 14 você pensa assim porque você é jovem daqui a pouco eu estou com 65 já 65 e aquele velho porra louca mas Silvio tem mais perguntas aqui vamos lá caramba o Daniel Henrique está perguntando sobre a comédia no cinema como ferramenta eu acho que eu vou até citar um exemplo aqui do Pasquim que era uma ferramenta de coordenada política você acha que o cinema a comédia o cinema de comédia pode servir também como uma ferramenta fundamental fundamental eu te dou talvez o o melhor exemplo da história que dois grandes filmes do Chapman para a gente entender a comédia como ela fundamental na formação de consciências que é o Tempos Modernos e o Grande Ditador o Tempo de Tempos Modernos é a maior aula contra o capitalismo entendeu ele é uma aula da mecanização do trabalho da desumanização do operário daquela coisa daquela máquina ele termina ele termina com uma sátira com aquele com aquele vagabundo o Carlitos no final cai uma bandeira vermelha que sinaliza o caminhão ele pega aquela bandeira vermelha e agita para mostrar para devolver o caminhão para o cara pegar e perder a bandeira e vem uma multidão atrás dele aí sim uma massa de pessoas isso é o Chapman e o outro é o Hitler brincando com o mundo no Grande Ditador e tem centenas de filmes italianos que usam o humor como uma forma de reflexão política a vida é bela é a vida é bela você tem o baile do heteroscola eu vou contar para vocês uma história surrealista que é da minha geração que é verdadeira eu passei a minha juventude inteira dos 14 anos em diante fazendo projeções semanais do filme Os Companheiros do Mário Monicelli que era um filme sobre a primeira greve de operários na Itália e o filme era uma aula de política e a gente assistia emocionado e o Marcelo Mastroian fazendo o papel de um professor que organizava as massas e os operários e aí tem o negócio da errada e ele diz estamos num país um operário lá fala que país é esse é um país de merda e tal o filme é absolutamente militante sensacional e eu quando fiz Utopia e Barbari eu fui a Itália entrevistar alguns cineastas e entrevistei o Mário Monicelli e contei essa história para ele da emoção da minha geração de assistir e projetar os companheiros do filme dele como um filme político e ele me falou engraçado os companheiros aqui na Itália é uma comédia entendeu? quer dizer ele tinha uma outra visão de mundo de coisa daquele filme ele fez um filme que era para rir mas também para pensar politicamente e para nós aqui no Brasil era um filme político só isso e eu encontro várias pessoas da minha idade da minha geração se você perguntar sobre os companheiros vão te falar emocionados desse filme como uma grande aula de política é uma comédia pô Ana sabe Ana Ana ainda por falar nisso você está devendo um papo com o Silvio é você prometeu você sentou aqui na cabeceira da mesa falou bonito falou grosso falou que estava toda ocupada não sei o que foi embora no meio da reunião e não voltou nunca mais é e o Silvio ficou interessadíssimo na história do massacre de Corumbiara e o filme que a gente está fazendo também então a Ana te deu uma provocada que falou que na Espanha quem filma protesto agora pode ser preso ou pagar uma multa claro isso pode acontecer isso pode acabar acontecendo no Brasil? bicho eu nem sabia disso da Espanha ela mora lá em Barcelona ela mora em Barcelona? mora chique coisa fina chique a gente aqui no calor de 45 janela fechada para não entrar ruído o Vitor está desesperado ali na varanda doido para ter aquela janela se jogar e você aí na Espanha nesse frio besta dando lição de morais e nós bravos militantes sobrevivendo aqui no Brasil o que é isso Ana ela está desesperada embaixo doida para voltar doida para voltar então volta e vem filmar aqui a gente garante o seu direito de filmar aliás hoje tem leis que são inócuas com telefone e celular o que você consegue proibir hoje você consegue chegar para uma pessoa que vai com o celular na rua e dizer está multado em 100 euros porque está com o seu celular eu não estava filmando eu estava aqui falando com o meu namorado é uma maluquice não existe ô Silvio deixa eu te fazer uma pergunta agora que eu não poderia deixar de te fazer assim é dentre esses seus filmes recentes agora você fez o advogados contra a ditadura e o os militares que vocês acham isso os militares eu assisti acho que foi no curta ou no canal do Brasil e um dos dois e no youtube não foi no curta ou no canal do bar ainda tem isso esse lance de divulgar no youtube mas daqui a pouco a gente fala sobre isso a gente está passando por esse processo sobre condição da verdade isso tudo eu acredito que o processo de construção desses dois filmes para você deve ter sido um processo de descoberta também de muita coisa e como é que foi isso principalmente o que mais me chamou atenção obviamente foi o militares porque em qualquer qualquer filme nesse tempo de fascismo de hoje em dia que as pessoas falam que a Dilma é comunista e que o PT quer dar um golpe comunista não te dá uma nostalgia assim de todo esse blá 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 que se criou em 64 qualquer coisa que você faça ele é uma lição a gente quando faz um filme faz muito mais para aprender do que para ensinar o Patrick daqui a dois anos eu vou conversar com ele sobre esse filme que ele está fazendo agora eu vou ter certeza que ele vai me confirmar isso como o próprio Victor também vai confirmar que ele não sabia a chora dos pescadores e agora ele aprendeu entendeu então acho que na verdade a gente quando faz um filme desse a gente faz para aprender eu sabia fragmentos histórias de coisas porque eu tinha amigos meus que eram filhos de oficiais caçados eu tinha gente que eu sabia que lutou contra a ditadura seio de oficiais de exército que foram presos torturados desapareceram agora eu não conhecia no conjunto aquela história e quando você faz um filme você aprende então para mim os dois filmes tanto os militares que disseram não quanto os advogados contra a ditadura por uma questão de justiça são fundamentais no conhecimento de outras formas de militância e de outros grupos sociais além daqueles que a gente conhecia acho que o cinema é uma grande lição mas é uma lição sobretudo para quem mais para quem faz do que para quem assiste portanto eu acho que você tem que fazer seu filme também e o outro filme também inclusive eu tive a oportunidade de filmar a porrada comendo lá que você me pediu a minha é o Guilherme Chalita que está morando lá em São Paulo agora enfim ficou grávida e teve filho e aquela filmagem que a gente fez foi durante o leilão de Libra sim foi quando entregaram o nosso petróleo a distopia do capital está na internet todos estão na internet todos estão na internet é a distopia do capital é a distopia do capital advogados contra a ditadura advogados contra a ditadura e os militares que disseram não o veneno está na mesa o veneno está na mesa dois é agricultura tamanho família e todos os meus tradicionais jangos atacar mariquela Glauber Castro Alves está tudo na internet eu acho que cinema é feito para ser visto entendeu cinema é para ser visto e eu libero porque eu acho que eu adoro saber que as pessoas as pessoas assistiram ao filme sou muito vaidoso adoro ser cumprimentado na rua e dizer vou ouvir teu filme aí eu pergunto eu tenho cópia do teu filme cópia legal pirata pirata deixa eu dar uma pergunta para o Silvio Silvio e o que você acha do cinema assim isso é o Fausto Mota rapidinho que é o assistente de direção do nosso filme o Livres é da Paribiru foi um dos diretores do domínio público que é um filme que também está público na internet aberto para todo mundo ver fala aí Fausto desculpa aí te interromper é a minha opinião assim como um filme do meu ponto de vista não adianta um filme ter um conteúdo revolucionário se ele não romper com a estrutura de linguagem do modelo dominador narrativa clássica aquele mesmo jeito de filmar de Hollywood e tal o que você pensa sobre esse assunto assim? eu acho que cinema é uma coisa autoral cada autor é um autor então não existe uma fórmula eu não vou te dizer o que é revolucionário e o que não é e nem você também vai me ensinar a filmar você vai fazer o seu filme com a linguagem que você quer eu vou fazer com a minha e também não dá para fazer uma coisa abarcativa em relação a Hollywood porque a grande produção de Hollywood se na verdade é uma aula de disseminar a violência é um cinema que ensina absolutamente a violência aquele negócio de quebrar carro não tem um filme que a gente veja na televisão que não abre com um cara com revólver na cara do outro dando porrada carro quebrando voando pessoas batendo e apoiando a grande escola de violência que leva as pessoas na rua a quererem ser violentas é o cinema de Hollywood agora Hollywood também tem obras primas e eu te cito agora então quer dizer na verdade quer dizer eu acho que eu te aconselho a ver filmes autorais muito bons venham de onde vierem já que o Nova Democracia é um jornal marxista né não sei se eu posso dizer isso comunista a melhor internacional do cinema vem de um filme de Hollywood chamado Reds do Warren Beach com Robert Redford vê esse filme vê a internacional que ele tem e ele vai dizer é não dá pra ficar falando mal vê o Júlia é a história da Líria Helman com a Vanessa Red Green é muito bom entendeu vê vê eu não quero dizer mais a questão assim da pessoa vou abordar um documentário sobre um tema político e ao mesmo tempo ela usa uma linguagem sensacionalista de televisão o que você acha dessa contradição não é um filme político é um filme sensacionalista ele tem um pretexto político mas ele é um filme sensacionalista foi a pergunta da primeira 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 pergunta que foi feita era exatamente isso e qual é a diferença que eu via entre um filme sensacionalista e o outro é a intenção a intenção é o é o que vale se falam do início de Siga Beto porque até hoje eu acho o cinema mais mais revolucionário por ele de Marigalho continua sendo desse cara claro eu fui o documentário mais revolucionário da história do cinema concordo com você ele é o grande mestre do documentário eu estou lendo um livro dele ele é maravilhoso ele é maravilhoso dos artigos deles completamente louco Patrick Grande ao lado dele é um cara equilibrado mas eu sou um cara equilibrado ô Silvio tem uma outra pergunta aqui do Ailton Martins quer perguntar o que você acha dos meios livres de comunicação como o CMI ou a nova democracia é verdade você não disse o que você acha até agora eu acho fundamental eu acho que são animais raros são sobreviventes quer dizer eu também venho de uma geração que tinha 20 30 jornal eu quando era criança as bancas de jornal do Rio de Janeiro tinham diariamente uns 10 jornais 10 jornais da imprensa tradicional só o o grupo dos diários associados os 5 né o Globo tinha uma edição vespertina você tinha o Correio da Manhã você tinha Última Hora você tinha o jornal você tinha um bocado de coisa depois foi acabando e aí você durante a ditadura passou a ter a imprensa na Nica essa imprensa ela foi acabando também entendeu então eu acho que está na hora de 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 ela recomeçar e vocês são os raros sobreviventes de uma tradição eu sou doido para montar o jornal mas eu não consegui essa parceria para fazer um jornal que 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 usa inclusive o humor como arma de reflexão Vitor abre um pouquinho mais a janela que está em todo que passa aqui para mim uma tragédia então ô Silvio eu não sei como é que está lá a nossa campanha lá na página do Catarse mas só para frisar aqui para a galera aí ó esse debate que a gente está fazendo aqui com o Silvio o Tendler é parte da campanha de financiamento colaborativo do nosso filme sobre o sistema penitenciário que se chama Livres que é um filme onde ex-presidiários eles contam e também atuam reproduzindo as suas próprias histórias então a gente está um ano fazendo um trabalho duríssimo a Vicky é testemunha disso que está fazendo trabalho de preparação corporal deles faz yoga com eles a gente está um ano todo domingo fazendo esse tranco para preparar eles para esse desafio que vai ser você está filmando tudo isso estamos filmando isso tudo eles vão encenar experiências que foram traumáticas para eles inclusive como a rebelião de Benfica que teve 60 e tantos mortos para muitos deles foi traumático enfim a gente vai e a gente está tentando financiar esse filme de maneira colaborativa e aí para isso a gente precisa da ajuda de todo mundo que está assistindo para entrar no site catarse.me a Caliman vai digitar para vocês barra livres e inclusive as 5 primeiras pessoas eu não sei quantas já doaram lá mas as 5 primeiras pessoas que fizerem uma doação para o nosso projeto vão ganhar vão ter a satisfação de ganhar um gole de conhecimento com um DVD do nosso amigo Silvio Tendler que aí pode ser ou o Torbio Barbari ou o Milton Santos do mundo global visto do lado de cá mas é cópia pirata ou é original? é original rapaz vem de fonte boa vem com caixinha e tudo aquela caixinha que impressa na impressora mesmo o nosso amigo o Pronzato que é um é um guerreiro nesse sentido é o Pronzato é um abraço para o Carlos Pronzato se ele estiver ouvindo ou ele já está fazendo outro filme copiando algum filme meu sei lá então Silvio a gente está chegando no final aqui eu não sei se alguém ainda quer fazer uma pergunta tem alguma pergunta aí ainda? deixa eu ver aqui Silvio o que você acha do meio de livros de comunicação? isso aqui a gente já perguntou bom eu acho que é isso mesmo a gente tem aqui a gente teve um um total de 93 espectadores hoje aqui a ideia do nosso amigo Pablo que está aqui que que sugeriu da gente ao invés de fazer um debate na universidade a moda antiga nas férias imagina está eu, você e mais cinco agora ele está com o sábado cheio falou pô faz um debate no ar por que fazer documentário está tão caro? ó, por que fazer documentário é tão caro? para fechar a pergunta do Daniel Paiva Ribeiro quem disse que fazer documentário é caro? pergunta o Pablo Cunha aí ele fez um filme com com Marcelo e Uca com Cavi Borges e tal que eu acho que custou 70 reais o mais caro foi a pizza entendeu? eu acho que cinema não é caro não entendeu? eu acho que depende em que nível você quer trabalhar mas vocês que são videoativistas sabem que dá pra fazer tem molhia dá pra fazer minha geração também se autofinanciou durante anos entendeu? acho que não dá pra ficar esperando que o papai estado produza teu primeiro filme pra você ser cineasta ser primeiro tem que ser cineasta pra justificar o desse direito bom eu acho que foi isso eu queria agradecer a vocês parar de encher o saco do Silvio não eu também já falei pro Patrick que eu também vou fazer minha doação eu acho legal apoiar essa coisa colaborativa tomara que dê certo e o filme em si o livro o que você acha do filme? eu acho a ideia muito boa eu acho que é legal a gente poder vocês estão criando uma estética quer dizer vocês estão criando uma estética estão fazendo uma preparação e tomara que que dê certo quer dizer diferente dos irmãos Tavian porque os irmãos Tavian eram presos estavam presos mesmo e vocês estão fazendo dois três ex-detentos condenados a pena enorme barra pesada agora tinha uma variedade muito grande e variedade também do tipo de crimes mas o que é importante vocês estão fazendo com ex-detentos que é uma experiência legal e o interessante é o projeto é deles é o projeto surgiu deles eles que convidaram eles se filmavam com um celular o Patrick me falou disso a história é muito boa a história é muito boa da maior força acho legal isso aí Silvio obrigado nada eu que agradeço a vocês quem ganhou agora o DVD quem ganhou ganhou quem não ganhou vamos estender para os próximos 30 minutos então galera a gente vai terminar a entrevista e quem doar até a zero horas vamos dizer assim se não tem cinco ainda tem aí já os cinco aí cara já tem quatro já tem quatro então a última chance é o próximo que doar o próximo que o Vitor já está tentando aqui fazer a doação dele e levar um DVD original para casa isso é raro rapaz DVD original do Silvio ele pediu 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 a gravação que o pessoal pediu eu apoio os 23 eu sou Silvio Tenza diretor de cinema eu apoio os 23 é quem depende não a gente vai as pessoas estão sendo indiciadas a gente faz isso na câmera eu preciso conhecer melhor a coisa não a gente vai conversar aqui pode ficar tranquilo que a gente vai a gente vai conversar a melhor coisa tu não quer me botar na cadeia você tem que ver quem está solto para ajudar vocês alguém tem que estar libertado então é isso aí acho que a gente pode fechar é isso então valeu galera um abraço quem puder ajudar a gente aí catarse.me barra livres a próxima pessoa que doar até a zero hora vai ganhar um DVD do Silvio Tenver fechado abre a janela a próxima entrevista é terça-feira abre tudo próxima entrevista é terça-feira galera a gente vai divulgar quem vai ser o entrevistado na página do jornal Nova Democracia fiquem ligados aí um forte abraço a todos e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto